Fala galera, beleza? Então hoje eu vou mostrar uma guilhotina que a gente usa bastante aqui, que é a guilhotina partindo da guarda sentada. É um ataque que a gente usa bastante, principalmente quando o cara tá ajoelhado, certo? Pra passar a nossa guarda aqui. O cara ajoelhou, a gente sempre que o cara tiver afastado, o importante é o que? A gente também tá sentado. Não adianta o cara tá ajoelhado, afastado ou de pé e a gente deitado aqui, certo? Fica muito fácil dele atacar a gente. Então eu vou tá aqui, sempre de lado, uma mão no chão e procurar deixar o nosso ganchinho perto aqui da perna dele. Qualquer coisa, eu vou botar numa meia ou a gente começar a fazer outro tipo de guarda. Então uma mão no chão, a outra geralmente a gente controla a nuca dele, tá? Uma mão sempre controlando a nuca. O que que eu vou fazer? A gente vai tá aqui com ele, ó. Eu vou segurar e eu vou vir com o meu ganchinho e vou dar um chute segurando o braço. Mas vai ser mais pra induzir o que? Ele abaixar a cabeça pra gente entrar na guilhotina. Tá? Então eu vou tá aqui com o Léo, ó, segurando, seguro no pulso, ó. Pum! Veio como se fosse jogar ele de gancho, ó. Ele bateu aqui o cotovelo, não conseguiu tirar a mão. Eu vou voltar chutando pra trás, ó. E entrar, ó, segurando lá no queixo dele, ó. Certo? Lá no copinho, lá no queixo. Essa mão que tava batendo aqui na nuca dele, já vai vir deslizando aqui, ó. E já segurando mão com mão e levantando o cotovelo aqui, ó. A hora que eu tiver levantando o cotovelo, eu já venho travando as costas dele, tá? Porque a saída do cara é girar pra tirar, tá? Ou empurrar ou girar pra tirar. Então eu travo aqui, levanto o cotovelo, é importante eu levantar. Além de dar mais pressão aqui no pescoço dele, ele não consegue buscar meu braço. Se meu braço tá assim, ele bota a mão aqui por dentro, ó. E começa a tirar a minha mão. Então eu entro aqui, ó, a guilhotina ali em cima do ombro dele e começo a apertar pra pegar ele. Certo? Então a gente vai fazer uma finta do desequilíbrio. Então eu vou tá aqui afastado com o Léo. O Léo tá... pode estar aqui também na meia, ó. O Léo tá aqui na meia, tá fazendo... eu afasto lá, sento, boto a mão no chão e aí eu vou entrar o gancho aqui, ó. Vou tá afastado, dou uma afastada e a hora que eu entrar, ó, eu já casso o braço dele e chuto aqui, ó. Não raspei, eu estico minha perna pra trás, pra ele ir pra trás, porque se eu ficar aqui sentar, ó, ficar ruim, eu jogo a minha perna pra trás, ó, pra eu jogar ele junto e eu sentar. A hora que eu sentar o movimento é rápido, tá? Eu entro a mão, essa mão já desliza aqui pra baixo e vem levantando o cotovelo. Levanto o cotovelo pra ele não buscar o meu braço e aí eu só aperto pra pegar, tá? Então esse ajuste aqui é rápido, eu pinto e já jogo por cima, pra não dar tempo dele segurar o meu braço lá, tá? Então mais uma vez, lembrando, posso partir, às vezes eu posso estar aqui na meia, ó, e entrar o meu gancho por dentro, já. Aí daqui eu dou uma sentada e já venho jogando, ó, não consegui raspar, estico minha perna pra trás, entro e agora eu venho, ó, deslizando a mão e dando mão com mão aqui, ó, tirando a perna do gancho pra passar por cima da cabeça. Essa mão com mão, ó, é aqui, ó, e aí eu jogo, tá vendo? Essa mão vem no queixo aqui do Léo e essa outra vem subindo, ó, mão no queixo e eu seguro aqui por baixo. Segurei ferro, o importante é fechar o cotovelo também pra cabeça dele não sair, ó, e aí eu venho aqui pegando. O importante é fechar esse cotovelo aqui, ó, fecha o cotovelo na cabeça dele e aí eu venho apertando pra pegar. Bom, espero que vocês gostem do conteúdo, tá? A gente vai fazer bastante, conteúdo principalmente do sentimono. Se vocês quiserem alguma técnica aí, pode colocar nos comentários que a gente vai fazer, beleza? Boa, boa.